Obrigado. 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 There's a police, a franchise, on the western highway, near Chumach. Take us there. A palavra de alerta, nós estamos no trabalho agora, então não deixe os policiais nos notificam. Se eles vêm por nós, nós nos chamamos. Então, meus amigos de testemunha, eu acho que vocês queriam saber como estamos fazendo isso. Bem, você deve perguntar. Nós estamos indo para o banco, tomando uma olhada, pegando alguns equipamentos, e então vamos voltar para fazer nossos planos. Não é muito complexo. Nós não estamos indo, não estamos pegando com uma espécie, nós estamos apenas sentindo para trás e pegando uma olhada. Você vê, eu gosto de meus números, gosto de meus contatos. Eu vou cruzar a rua e não sei se eles estão sendo assistidos. Ok, então, por que este banco sobre todos os outros bancos do Estado? Por que a fortuna favor este? Outra boa pergunta. Você está cheio de boa perguntas. Você é como um filho que seus pais pensam que é inteligente, ou para o IRS. Bem, esse banco tem algumas bolsas de depósitos de segurança, e em uma dessas bolsas de depósitos de segurança, são alguns bancos que estão escutados por o taxado, que ninguém vai reportar. Tudo começando a fazer sentido. Segurança deve ser light. Bem, relativamente light. Light se o seu dia sonho ou o depósito da União Deposição. É bastante leve se o seu trabalho de dia se transformar em liqueurais e estacionais. E os bancos e a bolsas vão ser custos mais do que alguns rumpelos de notas de uma tira, então os minores... Onde está, olhe, 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 olhe. Eu peguei em seu banco de segurança na minha casa. Olhe, olhe. O que estamos procurando? Um, pequeno joint, não tem muita segurança. O staff não vai dar uma cria. Especialmente sobre as bolsas de depósitos. O clientes provavelmente estarão pensando em como se transformar isso em um screenplay. Os bolsas estão na frente, atrás da porta de segurança. Nós queremos box número 167. É, está na carreira, com bom acesso. Isso funciona para você. Você pode sair rápido, mas também vai funcionar para os policiais. Speedando o tempo de resposta. Ok? Ok. Nós vimos o que vamos ver. Vamos para a fábrica de garotas. Agora, quando você atrasse na bancada, você vai precisar de hackar seu sistema de segurança. Eu escrevi um pequeno programa que vai fazer a parte do trabalho para você, mas é provavelmente uma boa ideia para você se familiarizar com você. Você, na sala de passagem. Eu enviastei para o seu celular. Você pode levar para uma corrida, mantenha suas mãos steadfastas, e talvez a corrida não seja um desastre. Eu vou fazer o seu celular. Eu me chamo Paige, ela é minha assistente. Primeiro ela vai nos dar o que precisamos, e depois ela vai me dar em meio. Não? Você gostou dessa? Você não faz isso fácil. Ei, passe em seu lugar. Você conseguiu entrar na sua rede? Boa trabalho. Paige, é Lester. O lugar parece bem. Não era o que nós não esperamos. Você pode pegar os dados juntos? Há um cartão para ir para a notícia. Sim, e tudo o equipamento que nós falamos sobre. Eu vou passar para coletá-lo com essas pessoas. Sim. Maravilha, como sempre. Ok, até mais. Ela está empolgando o hardware em cima de um carro. O prédio para o trabalho. O trabalho, sua roupa vai depender do papel que você está fazendo. E quando o trabalho se torna mais complicado, o que as uniformes. Se você é capaz de ser visto por civis, você vai ser entregado com algumas máscaras. Então, quando você vai para o banco, você pode escolher uma que vai com seus olhos. E, e aí, aqui está o bonitinho de nenhum dos seus favoritos comic-convencionais E aí, aqui está o que você está fazendo. E aí, aqui está o que você está fazendo. Amém. 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 Estou deixando meu carro aqui, levando a carro. Eu deveria estar usando minha cana. Ei. Estou voltando para o apartamento. Está tudo lá? Eu acho que sim. Você quer sair e verificar? Vamos ao inventário? Ou você está feliz de estar lá fazendo uma impressão perfeita perfeita em sua limpa de limpa? Eu vou tomar sua palavra. Obrigada. Tudo deveria estar lá. As roupas, armas, headsets, hold-alls, masques, a droga. Os arquivos com todas as fotos e trabalho de segurança. Ei, há suficiente aqui para nos tornar realmente suspicions. Uma pequena conspiração para cometer uma roba de roba esperando para acontecer. O que? Eles nos pagarão com o crime de pensamento? Não é tanto o crime de pensamento como tudo, mas o crime de limpa de limpa. Nós estaríamos pegados com os pés e um forte aqui. Bem, não estamos pegados. Estas são profissionais. Então eu entendo. Os mais profissionais que dinheiro pode comprar. Por que? Eu gosto de pensar disso como investindo em novos talentos. E até que você e eu começamos a brincar com Lowe Rent, Bonnie e Clyde, isso é o jeito que deve ser. Ela não quer dizer nada por isso. Por favor... Ok! Ela é apenas um pouco frustrado. Se eles tivéssemos, eles teriam falado algo. Ele tinha perdido todo o controle. Real inconspicuente. O que? Nós estamos carregando preciosos cargos. Você pode fazer isso? Eu espero que vocês tenham gostado. 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 Vocês tenham gostado. Se você nunca tiveram, vocês tivéssemos. Se você tiveram uma grande parte. Você vai para a vida. Em uma vez em um lugar. Eu vou fazer isso. 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 Ok, ok, ok. Agora, Paige, vamos para você, não é, Paige? Eu vou deixar você fazer isso se você puder chegar. Eu quero dizer, eu não vi nada de militares para você estar em cima. Uh-huh, a coisa mais importante que procurar em um emprego é respeito. Você não pode fazer nada sem respeito. Onde eu estava? Oh, sim, sim, a sala. A página que está colocando esta mesa, na qual você planejará suas escolas. Você vai usar para sete o trabalho de preparação que você precisa fazer, selecionar sua equipe, descobrir como pegar uma equipe de uma equipe que deve ser dividida. Você precisa de uma equipe para tomar uma equipe. Mas só uma pessoa pode ser em cargo. Respeito. Hum? Não é certo, Paige? Clome. 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 Você vai só precisar um negócio para esse trabalho. É um carro de equipamento alta. Em vez de conseguir uma legitimamente, Legitimately, deixando uma longa carreira para a sua porta fronteira, você vai estar jacando uma de uma equipe korea brasileira e deixando uma longa carreira para a sua porta. Isso é bom para ir. Ok, aqui está o seu piso. Boa, boa, boa. Quando você está pronto para mover no carro, vá sobre ela, estudie o plano, corte ela na lista. Você deve ser metodico, isso não é apenas um maldito crime. Oh, tem um elemento disso, hein? E quando você tem o carro, vamos voltar aqui para conversar com o banco. Banco, banco, banco. Banco, banco, banco. Amém. 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 A primeira vez. A primeira vez. É nunca fácil. FIREWORKS! Vai ser... Vaguely awkward e... Disappointing. Você provavelmente colocou a errada coisa e a errada parte. Você terminou muito rápido e não poderá ter contato depois. Mas... Novos mundos vão abrir. Um mundo vai mudar. Novos oportunidades. Novos riscos. E é quando você vai lembrar que o velho Lester estava aqui para você. Tinha sua mão. Guiando você por isso. E você vai ficar um pouco focado. Mas você vai repressá-lo. Cuidado. E você nunca vai falar sobre isso. Ok? Ok? Ok. A primeira vez. FIREWORKS! É um score de dois-mães. Um de vocês roubam, mantém o calor de você. O outro vai para o banco, vai para o depósito específico. E aí você sai daqui. E aí você sai daqui. Você sai daqui. E aí 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 você sai daqui. Amém. 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 Ok. Time to open the vault! Take out your phone and trigger the door! O que é isso? 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 O que é isso?